A vá que no meu jogo tá chovendo Fala fiotes, eu sou o Calil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E antes de qualquer coisa né, antes de mostrar, antes de falar sobre esse vídeo em si Eu queria comentar duas coisinhas Primeiro né, é que vocês tem notado que não temos cobrido muito mais coisas de Assassin's Creed aqui no canal Por que? Deixamos de gostar? Vamos parar de cobrir? Não e não, simplesmente porque não tem o que falar mano, entendeu? Eu não vou ficar entubando linguiça no 6, eu não vou ficar trazendo enrolação só pra ter conteúdo no canal Eu gosto de trazer coisas relevantes, curiosidades, esse tipo de coisa Então por isso que não estamos trazendo praticamente quase que nada de Assassin's Creed Porque a franquia tá parada, entendeu? Não tá tendo novidades, seja no conteúdo extra-mídia, seja em jogos, nada cara Nada que seja assim interessante comentar Então como eu falei, eu não vou ficar fazendo com que vocês percam né, minutos aqui no canal Vendo uma coisa que é besteira, desinteressante, esse tipo de coisa Eu não vou fazer isso, tá? Então a primeira coisa é isso aí Em segundo lugar, quero agradecer todo mundo que tá acompanhando né, os conteúdos extras do canal Os reacts que eu faço, conteúdo de Red Dead Redemption Que é, acreditem, eu descobri que existe vida fora Assassin's Creed, tá ligado? Eu tô adorando jogar Red Dead Redemption 2 Eu estou apaixonado e tô trazendo conteúdo atrás de conteúdo Mesmo que você já tenha visto em outros canais, já tenha feito, já tenha revirado o jogo de baixo pra cima De cima pra baixo, aos inversos e ao contrário Meu, se você tá aqui prestigiando os conteúdos, gratidão cara Muito obrigado, muito obrigado por isso Que, cara, se eu não tiver coisas pra trazer de Assassin's Creed, meu O canal para, e o canal não pode parar Eu dependo dele, entendeu? Então eu preciso trazer outra coisa Então eu tô agradecendo mesmo, de puro coração Cada um de vocês que estão prestigiando os outros conteúdos que nós trazemos aqui Obrigado gente, obrigado mesmo Então é isso Bom, surgiu uma curiosidade em Assassin's Creed Valhalla E por isso nós estamos fazendo esse vídeo O que que acontece, caras? Mano, me parece que existem aqueles totens, né? Dos desafios de maestria Espalhados pelo mapa, só que sem interação Se isso é um descuido da Ubisoft Ou se planejam fazer alguma coisa e droparam sem querer A gente não sabe Eu não sei por que estão aqui no mapa Eu não fui lá ver ainda Eu só sei que o pessoal do grupo do Telegram me mandou, aliás, um salve pra vocês Muito obrigado por compartilhar esse tipo de coisa comigo E eu vou estar fazendo aqui em tempo real Quero ver, né? Em primeira mão aqui com vocês Não queria gravar vídeo editado Eu quero ter a reação junto com vocês Ver qual é que é Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui a localização Aparentemente Deixa eu... Peraí, some Ó É por aqui, ó Que o pessoal mostrou pra mim Então a gente tá indo pro caminho certo Né? A foto que o maninho mandou Era uma foto mais ou menos assim, ó Então deve ser por aqui, então Vamos lá dar uma olhada É um pouco mais pra cá Pelo jeito no mapa Ó, e daqui eu já tô vendo eles, ó Um, dois, três, mano Três, três, três Você já vira aí também? Mano, e é verdade, cara Olha só Eita, mano E é verdade, ó Caraca E tá... Ó, não tem interação Não tem qualquer interação Como nos outros Vocês estão ligados, né? Quando a gente vai Próximo, né? A esses tótens Com esses Brasão aqui De desafio e tal Eles... O tótem inteiro Começa a interagir Ressoar Vibrar e tal E aqui não tem nada E aqui não tem nada Não acontece nada também Esse terceiro Ah, ele tem... Olha só Não tava achando o brasão dele Mas tá aqui, ó E é verdade, mano Então é verdade mesmo A galera que enviou, ó Obrigado por ter enviado, ó E é verdade, mano Olha só Existem três tótens Jogados no mapa De Assassin's Creed Valhalla O que isso significa? Mano, eu não faço ideia Não faço ideia Essa Ubisoft, ela planeja, né? Dar uma continuidade Nesses desafios de maestria Tá ligado? Se eles pretendem fazer De alguma forma Alguma sequência Né? Eu não vi o final ainda A galera que viu O final dos desafios Comentam que Há possibilidade De continuação Na história Então talvez seja isso É bem possível Que em futuras atualizações Nós tenhamos aí A parte dois Dos desafios de maestria Que na minha opinião São excelentes Eu gostei muito Tô sendo bem sincero Com vocês, tá pessoal? Gostei muito Já falei isso Num vídeo de avaliação Repito aqui pra vocês É... Eu queria, né? Esse tipo de dificuldade Dentro do jogo Ó, parece que o bagulho Tem uma Hidden Blade Aqui, né? É, mano Tem isso mesmo, ó Eu não tinha anotado Isso aqui não Mas, ó Tem uma Hidden Blade, ó Igualzinha da Avor Por cima Tá vendo? Todos tem? É, todos tem Caraca, eu nunca anotei isso É, nunca anotei isso Né? Eu achei demais Eles terem colocado Esses desafios E... Sim Quanto mais Na minha opinião Melhor Ah, Calil, não gostei Beleza, não faz, mano Beleza Não faz É um... A própria palavra diz Eu vi muita gente Hateando Nos próprios comentários, né? Pô, Calil Não gostei Desses desafios É muito difícil Eu quero jogo pra lazer Que não sei o que Galera O jogo inteiro é lazer 300 horas de gameplay Você tem de lazer Entendeu? Os caras colocam Um bagulho no jogo Por nome Desafio E você quer que seja Simples, mano Não adianta, velho Não adianta chorar Não vai ser simples Entendeu? Eu tô tendo dificuldade Pra caramba Não que eu seja melhor Que ninguém Nada disso Mas eu jogo muito game Tá ligado? E tô tendo dificuldade Pra caramba Pra caramba Isso é muito legal Entendeu? Então eu tô muito feliz E que venha mais desafios mesmo Mas se esses três novos totens Fará parte disso ou não Não sei, mano Porque os três são iguais Eu tô mais achando Que isso aqui é um bug mesmo Tá ligado? Que jogaram aqui no mapa Sem sentido algum Do que A prova de que vai ter continuidade Tá ligado? Mas se tiver Como eu falei Repito Que venha, mano E... O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Dá pra subir? Eita, mano O que é isso aqui? Uma grade? Ah, mano Isso aqui é bug, galera Isso aqui é bug, mano Não é possível Jogaram algumas coisas no mapa Assim Do nada Tá ligado? É bem possível Ah, sabe o que parece aqui? Vocês se lembram de um vídeo Que eu fiz há um tempo atrás Que tinha uma janela Uma não Quatro janelas Quatro portas, né? Na verdade Não é janela Quatro portas Flutuando no céu Lá no fundo do horizonte Do mapa Em cima do... Do... Do oceano Vocês lembram desse vídeo? Mano Provavelmente é a mesma coisa Que aconteceu aqui Ainda na época Eu comentei E marquei o... Mark McDevitt Que na época Era o diretor narrativo do jogo E ainda Perguntando se era um bug, né? Ele ainda me deu um toco Falei, não Não é bug, não É um glitch do ânimos Então... Então eu acho que aqui também É quatro glitch do ânimos Galera, olha só Nós temos aqui Olha a raposinha do Ghost of Tsushima Chegando lá atrás Vocês viram? Olha lá Olha lá Foi embora É... Então eu acho que é isso aí, mano Eu acho que não é nada demais, tá? Mas eu quero ouvir a sua opinião O que que você acha Que são Esses três totens De desafio de maestria Perdidos no mapa Sem qualquer interação E todos iguais Uma prova De que teremos continuidade? Será? Um... Bug barra Que nem o... O cara falou, né, mano? Um glitch do ânimos? Enfim, não sei Deixa aqui sua opinião Que eu quero saber sobre isso também Lembrando que Qualquer novidade, pessoal Seja de Vaumala Ou de qualquer outro jogo Da franquia Eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? Então é isso Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa! E aí E aí E aí